MAHATRIGUNAS Agora a gente vai falar o que são MAHATRIGUNAS, ok? Todo o conhecimento da gente nesse módulo 3 da Psicologia Médica agora do Ashwini envolve a gente ter uma clareza maior do que é Sátua, do que é Herádias e do que é Tamas, certo? Sátua, Herádias e Tamas vão ser muito traduzidos como modo da bondade, modo da paixão ou modo da ignorância. Essa é uma tradução iskundisse, que vem bastante do conhecimento do Bhagavad Gita, certo? Então, não é que essa tradução esteja errada, mas é só uma tradução sintética, às vezes ultra-sintética, ok? Em português mais católico, brasileiro, talvez o modo sátua seja o modo da caridade, ok? Caridade é uma palavra talvez um pouco além da bondade, ok? Rajásico como o modo da arrogância, ok? Paixão em português tem uma conotação muito positiva e é problemático usar essa palavra para deixar ali. Passion em inglês é diferente de paixão em português. Pelo menos no sentido sutil da coisa. E modo da ignorância, torpor é uma palavra boa para Tamas, porque torpor dificilmente vai ser uma conotação positiva. E às vezes você ser ignorante de alguma coisa pode até que seja em algum grau positivo, ok? Então, no estado sátvico, essa é uma definição importante, nota aí. A ação é feita quando a ação deve ser feita e a não ação é feita quando a não ação deve ser não feita. Então, no estado sátvico, ele é um estado onde a ação e a não ação caem como uma luva. Funciona certinho, vai sem esforço, ok? Você tem a capacidade de agir enquanto instrumento do divino no momento em que é necessário. E você tem a capacidade de não agir em nome do divino quando o divino está agindo por outras pessoas e outras formas. Certo? Aquela frase que eu tenha a coragem de agir quando é necessário, que eu tenha a paciência, a aceitação de agir quando não é para agir, que eu tenha o discernimento para distinguir entre uma coisa e outra. Ok? Esse é um bom lema do sátvico. Entender que tem coisas na vida que não é só você que controla, não é só você que faz. O divino está por detrás de tudo e você se sente parte de um universo onde o divino está ali e você se relaciona com ele. Ok? A gente está falando, pelo menos nesse primeiro instante, a partir da perspectiva psicológica. Depois a gente vai falar da perspectiva ontológica. Do ponto de vista do rádias, o eu ganha mais importância na frase, e eu faço isso, eu mando nisso, eu quero isso. Eu, meu, eu, meu, eu, meu. Então, no modo rajásico, você se considera como o resultador das ações. Ou seja, as ações aconteceram porque eu provoquei elas. Você se torna causa da ação e não instrumento da ação. Ok? E nesse modo rajásico, independente do que o mundo quer, você pega a natureza pelos cabelos e torna ela uma sua escrava. Você faz com que o mundo se ajoelhe a seus pés. Você manda no divino, ó divino, se eu não fizer isso, eu vou te dar uma surra, hein? Vou te deixar de castigo e tal. Ok? Você manda no mundo e o divino é um empregado seu. Que quando você precisa, digamos assim, de uma ajudinha, você vai lá e faz uma reza e fala, ó divino, eu estou precisando disso daqui, mas se você não fizer, ai de você, hein? Ok? No modo rajásico, você manda até em Deus. Ok? Se é que você acredita em Deus. Mas você acredita que você é o dono do seu corpo, você acredita que você é dono das suas ações, você acredita que você é dono dos resultados das ações. Enquanto no modo sártico, você faz a ação de uma forma plena, só que o resultado das ações você reconhece que é do divino. No estado tamásico, você e o universo são entidades completamente separadas. No estado rajásico, você tenta controlar o universo. No estado tamásico, você quer que o universo exploda. Você quer que o mundo acabe, você quer que o apocalipse não chegue logo, porque você está no saco cheio de tédio da existência. Ok? Existe um torpor existencial, existe uma falta de vitalidade generalizada, existe uma falta de crença de que a vida vale a pena, é melhor se explodir com a mão em bomba para ir para o paraíso logo, ou qualquer coisa que seja. Logo, a vida material, ela é completamente sem sentido, e o único objetivo, aqui não é mais ser o leão da selva, que é do estado rajásico, é você não ser comido pelo leão, ou seja, é uma sobrevivência crua, bestial, do tipo, alguém vai me matar, eu preciso matar antes que me matem. É uma questão de luta pela sobrevivência. Ok? No estado rajásico, é uma luta pela proeminência. No estado sádvico, é um estado de busca da serviência. Se é que serviência em português, pois é uma palavra já no dicionário, mas se não tiver no dicionário, na machista, ela está autorizada. Então, no ponto de vista psicológico, atenção, do ponto de vista psicológico, as marras tribunas, elas são hierárquicas. O estado sádvico é melhor que o rajásico, o estado rajásico é melhor que o tamásico. Ponto. Vamos às tribunas do ponto de vista ontológico, físico. Do ponto de vista ontológico, pode perguntar. Perguntei? Não, busca não. No rajásico, no estado tamásico, é uma luta pela sobrevivência. Isso, sobrevivência no tamásico. No rajásico, é uma luta pela proeminência. Os dois têm luta. Os dois são doshas. Ok? No terceiro, no sádvico, é uma busca. Já sai de um aspecto de antagonismo. Uma busca por estar a serviço. Ok? Ficou claro? Sim? Bom, então, no ponto de vista mais físico, no ponto de vista mais ontológico, no sentido do como a natureza é criada, os sádvores e tamás são tal quais, uma importante como a outra. Então, do ponto de vista ontológico, tanto sádvores quanto o arásico quanto o tamás são estritamente necessários. Eles são equivalentes no sentido de que nenhum deles é mais importante do que o outro. E aí, isso é muito importante entender, essa distinção. Porque, senão, fica uma grande bagunça. Uma hora, sádvores e tamás são distintos do ponto de vista qualitativo, ou seja, dentro da psicologia, elas têm essa distinção. Do ponto de vista da física, etc., sátua é aquilo que a energia está em um estado de luz. Por exemplo, a luz que está batendo aqui agora. A sátua representa a energia de uma forma não adensificada na matéria. Tamás representa a energia enquanto matéria. Então, nesse sentido, é por conta de tamás que você tem corpo físico. Sem corpo físico não existe panchamahabutas. Desculpa, sem tamás não existe panchamahabutas. Então, tudo que existe de denso na existência é por conta de tamás. Aí vai ter algumas questões, depois a gente vai ver isso com mais detalhes. Mas tem gente que diz que radias é um dínamo que transforma consciência em matéria e matéria em consciência. Ok? Ele é um transitor, transistor que seja. Isso é uma das visões. Ou seja, o radias, ele é uma ponte que faz a energia virar matéria ou a matéria virar energia. Que nem aquela equação do energia igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. O igual ali, entre aspas, seria uma setinha para cada um dos lados. E essa setinha para cada um dos lados, isso seria um dos entendimentos de radias. Ok? Outro entendimento de radias é que radias é tudo aquilo que faz com que age na natureza ação e movimento. Uma outra visão é que tamás é resistência e radias é agitação. Ok? Então, uma das ideias que é muito importante do estado rajásico é que existe um excesso de ação. e o estado tamásico existe um excesso de inação. Então, nesse sentido, tudo que é movimento na natureza, por exemplo, os planetas giram porque existe radias. Ok? A orade estende a ter um conceito mais de energia cinética. O tamás existe uma noção mais de energia potencial e o sátua como a inteligência que governa essas duas energias. Certo? Então, elas são visões diferentes. Uma põe tamás de um lado o sátu do outro e o radias no meio e o outro põe tamás de um lado o radias do outro e, entre aspas, o sátu como governador. O que vai ficar parecido com a noção de que vai ter a noção de que o vata governa o pita e o kafa. Ok? Então, dependendo da forma... Isso é uma frase que a gente viu com o assunto lá e que era bem interessante. Ele fala, olha, é a mesma janela, mas dependendo do ângulo que você olha, a informação ela fica diferente. Ok? Mas, do ponto de vista mais do sânscrito, o sátua é aquilo que tem permanência, aquilo que sempre é. Sát é verdade. Sát é aquilo que mantém o sistema como algo que sempre que você precisar acessar aquela qualidade ele vai estar lá. Rádias é aquilo que dá cor. Rádias é aquilo que faz com que algo fique agitado, que tenha desejo. Ok? Rándiate. Que faz com que a vida fique no estado de febre em algum grau. Tem desejos ali a serem cumpridos. Ok? E tamas é aquilo que encobre. Tamas é aquilo que faz com que haja adensificamento. Que a luz seja, digamos assim, envelopada no origami da matéria. Certo? Então, é muito importante saber sobre sátua e tamas se você está conversando ele de um ponto de vista ontológico, onde as coisas estão funcionando de uma maneira onde os três têm igual importância versus do ponto de vista psicológico, onde as três não têm importância igual. Música 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 Música